Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Quem fala é Thiago, o Lima CTBA. Estou aqui para falar de uma matomecânica de qualidade aqui na região do sítio cercado, Curitiba Motor Race. Curitiba Motor Race? É, acho que é isso. Técnico mecânico ali é o Marlon, o Marlon é o cara, o cara das mecânicas. Então, vem comigo, vem comigo aí que a gente está chegando ali. Isaac Ferreira da Cruz, um pouquinho mais acima ali. Mecânico de qualidade, com bom atendimento e nos sábados um cafezinho da manhã bem simples, bem simples e agradável. Então galera, estamos chegando, estamos, ó. Então aqui é o Isaac Ferreira da Cruz. Você vai sentir o Boqueirão, sítio cercado, o Boqueirão. Passa a primeira lombada. Passamos a primeira lombada, estamos aqui. Passamos a segunda lombada, você vai ver a Estofaria Gomes. Passa a primeira lombada, você vai entrar aqui à direita. Dentro do tiozinho desse tio vai me atrapalhar, não me atrapalhou, ainda bem. Então, você vai subir aqui à sua esquerda. Você vai ver esse piso vermelho, um tapete vermelho. Tapete vermelho para os clientes. Olha lá, o cara já está sentado, numa boa. Só falando mal. Estou falando, mas não é você. É um outro cara parecido com você. Bom dia, tudo bem com você? Pô, eu estou falando de você, você vem com piadinha ainda. Olha o tanto de durepó que você botou na câmera ali. Você não tem vergonha, cara? Cola com o Superbone, não é bonito? Olha, não venha na Curitiba Motorreis, que o cara já começa a te zoar. Tem café, né? Tem café, olha. Cadê o café? Ainda tem? Tem salgadinho? Não, salgadinho é meio-dia, cara. Quer almoço? Quer? Almoço tem. Então, vamos almoçar. Então, é isso aí.